C-C-C-Canal, o som da favela, o-o-o, o som da favela Eu pa miala, vem, vena bala Não dá willy, que é sentada no meu col Hoje foi entreinterretereda Te thirty's cada um de minhas cores Ela joga o cabelo e sua bunda Pede tapa Peste de左-o, ease a bolsinha na praga Se fala e te ouvirasa, deixa ela molhada Posso quando tu geme com essa cara de safada Um milhão na conta, batinhas na minha cama Paraнибудь de caveja-lo, tipo o carprograma Esse é meu diploma, eu sou o minhascona Muúro pra mininhas, hum, treze de de semana Éa Que a felicidade Gostaria de fazer sacanagem, usa pra dar o vivinho Isso não é limitado, ela quer usar o estado Gostaria de fazer sacanagem, usa pra dar o vivinho É só prometazinha, deixa o chate hoje e tá gelinha Ganho grana fácil com isso aqui, e não promete nada pra mim É só prometazinha, deixa o chate hoje e tá gelinha Ganho grana fácil com isso aqui, e não promete nada pra mim Um dólar vem, vem na bala, não é do link, é sentado no colo De todas as manias de prada, de prometazinha com o deino no colo Um dólar vem, vem na bala, não é do link, é sentado no colo De todas as manias de prada, de prometazinha com o deino no colo Tô de foguetão, passei a milhão, bloquei a cintura e de acatrovão É só uma patroa que nós é o bicho, ela adora o perigo e senta baladrão Cuidado na via que eu tô no porto, pisante da Nike, estrange da Lagos Paga o Rabanne, hoje eu vim pela sede, de longe o cheiro e não resiste Pode brotar, que o pai vai te dar, sequência de tapa que tu vai gamar O Tiversate, Bosch, Perrate, Colômbia do Ice, da seda no pai Na vida da Zonaic, Paris ou Dubai, fica de calcinha e senta pro pai Hoje é tudo pago e se quiser tu pede mais Toma no meu copo e na cama se satisfaz Chupa bem babado que tá gostoso demais Gostar do movimento, bota, tira e entra e sai Um dólar vem, vem na bala Não dá do link, é sentado no copo Hoje é tudo a mani de prada Pro metazin, co de ime no copo Um dólar vem, vem na bala Não dá do link, é sentado no copo Hoje é tudo a mani de prada Pro metazin, co de ime no copo C-C-C-Canal, o som da favela O-O-O-O som da favela Lá-Lá-Lá-Lá-Lá